Quando eu tinha por volta de uns 5 anos de idade, o meu tio Mel me deu uma caixa de brinquedo dessas de banda marcial. Ele a colocou em torno do meu pescoço e gentilmente me passou as baquetas e sem nunca ter tocado nada na vida eu simplesmente saí tocando. Eu toquei algum tipo de marchinha que eu devia ter escutado em algum programa de televisão e enquanto eu tocava minha família fez o que? E eles ficaram tipo, onde você aprendeu a tocar isso? Mais adiante meu pai acabou comprando pra mim uma caixa da Ludwig que eu inclusive ainda tenho. Então aos 10 anos de idade eu comecei a tocar profissionalmente com a banda do meu pai. Então ele me falou, tá bom, você tá pronto, faz parte da banda agora, ensaiamos depois da escola. Legal! Eu também aprendi violino quando eu era bem novinho, foi um outro instrumento que eu aprendi bem cedo. E de certa forma ele me conduziu até a guitarra e o baixo. E a minha tia Maggie me ensinou um pouco sobre harmonia no piano, enfim, a tocar piano. Eu inclusive sugiro pra bateristas em geral estudarem harmonia e melodia, porque isso te permite ser mais sensitivo e saber onde se encaixar melhor na música, na banda. Foi um grande benefício pra mim. Minha primeira experiência com bateria eletrônica foi no finalzinho da década de 70 com um equipamento chamado Seam Drum. Engraçado é que agora tenho escutado Seam Drum em várias gravações pop. Se não for uma Seam Drum, pelo menos é um sample de uma. Que é aquele lance... Aquele lance meio esquisito, mas acaba soando muito legal dependendo do contexto. Então eu comprei uma dessas baterias e coloquei do meu lado no meu equipamento, assim, na minha bateria. E toda vez que eu tava numa gig disco, eu usava ela pra dar aquele som que eles tanto queriam, né? Um pouco mais adiante, na minha carreira, eu comecei a aparecer na cena musical de Nova York. Exatamente no mesmo período em que a Lean Drum começou a colocar baterias no mercado. Eu era novo, tinha a mente aberta. E já sabia que se eu quisesse fazer a diferença na cena musical de Nova York, eu precisaria fazer por onde me destacar dos demais. E foi assim que eu acabei me decidindo em tornar o eletrônico uma parte do meu arsenal. Então eu peguei, fui até a Manis Music, lá em Nova York, e comprei a minha Lean Drum. Então eu aprendi como que se programava aquele troço e acrescentei no meu cartão de visita. Então tudo começou com esse investimento. Um pouco mais adiante, na década de 90, a Holland começou a desenvolver alguns produtos muito legais para bateristas tocarem. Eu cheguei a experimentar logo no comecinho uma TD5 e uma TD7. Eu até levei uma delas para o estúdio, numa gravação do Michael Jackson, para o álbum History. E o que nós fizemos foi utilizá-la para disparar samples captados do próprio Michael Jackson tocando em seu corpo. E criamos com esses samples umas levadas feitas dos sons do corpo dele. Um pouco mais de tempo depois, eu estava folheando uma revista, uma Holland Users Group, e eu vi um artigo falando sobre um novo equipamento, chamado V-Drums. E isso me deixou maluco. Quando eu li o artigo e vi as fotos do módulo e também de todo o setup, eu imediatamente percebi que ela iria revolucionar o mercado da música. Quando eu toquei pela primeira vez na V-Drums, foi tudo o que eu esperava e ainda mais. Ela me proporcionou um tamanho nível de segurança que eu a decidi levar comigo na estrada com o artista que eu estava tocando naquela época. Naquela ocasião, eu estava tocando com a Madonna. Eu estava na banda já por oito anos e ela tinha acabado de lançar o álbum Ray of Light. O produtor William Orbit me mandou alguns sons para que eu pudesse utilizar trigado no meu sistema, enfim, algo do tipo. Quando eu escutei os timbres, eu pensei, ah, eu consigo fazer isso com a TD-10. Eu só preciso me organizar e fazer uma anotação de que som eu preciso utilizar em qual música. Então, eu comecei a buscar no módulo sons de bumbo, sons de caixa, e procurar os que eram mais próximos com o que eu escutava na música original. Então, eu comecei a alterá-los de forma que soassem exatamente como na gravação original. Então, eu cheguei para o ensaio com o meu kit Ray of Light e foi simplesmente espetacular. Entre os projetos musicais que eu estou envolvido atualmente está o meu projeto com um trio de jazz chamado The Thrill of Oz. Sendo que o O do Oz sou eu e o Z é da minha esposa Rachel Z, que é uma tecladista. Eu também estou fazendo parte do mais novo álbum do Deft Punk. E também estou em tour com uma banda que está prestando uma homenagem, um tributo ao Miles Davis. O projeto se chama Miles Smiles e é um projeto muito, muito legal. O quesito básico para fazer parte desse projeto é ter tocado com o Miles. Eu fui muito abençoado por ter podido trabalhar em três álbuns do Miles. Tutu, Amandla e The Music from Ciesa. Um outro projeto que eu atualmente estou participando é com o lendário guitarrista de country music, Jerry Douglas. E é basicamente isso, eu continuo na cena da música, continuo fazendo isso, ocupado como sempre. Uma das coisas mais engraçadas em se levar uma V-Drum para o estúdio é que, a partir do momento que as pessoas se tocam do poder, eles querem uma na hora. É sempre a mesma coisa. Especialmente aquelas pessoas que não têm uma sala apropriada para gravação de bateria. Porque todo mundo hoje em dia tem Project Studios, né? O pessoal está gravando disco em laptop hoje em dia. Muitos dos meus amigos fazem isso. E eles acabam falando, Rakim, traz a sua V-Drums aí. Mas no final eles acabam comprando. Uma outra coisa que eu costumo fazer em estúdio é mexer com os timbres que eu vou utilizar diretamente no módulo. Porque se no final das contas eles acabarem me chamando para tocar ao vivo, eu não tenho mais que ter trabalho nenhum. Tudo o que eu precisava fazer já foi feito no estúdio. Tudo o que precisava ser feito já está pronto. Qualquer coisa, a equalização, a compressão, também efeitos como reverb, microfones, posicionamento dos microfones. O que significa que então eu não tenho simplesmente uma bateria eletrônica. Eu tenho um estúdio virtual, um armário virtual de microfones. Diversos tipos de sala para escolher. É simplesmente insano o poder que existe dentro dessa caixinha. A Roland tem progredido muito desde o lançamento da TD-10. E o modelo mais atual, a TD-30, é simplesmente incrível. Eu peguei a minha TD-30 bem recentemente. E o primeiro trabalho que eu fiz com ela foi algo muito interessante para um evento da ESCAP, chamado We Write the Songs, onde eles celebraram compositores e letristas famosíssimos aqui dos Estados Unidos. Este ano, por exemplo, nós tivemos Elvin Bishop. Também tivemos Saída Garrett, que escreveu a música Man in the Mirror, do Michael Jackson. Mas o que foi mais interessante nesse show foi a variedade de estilos. Você imagina, em uma música eu estava tocando com vassourinhas. Na outra música eu tinha que programar esses timbres de bateria eletrônica para a saída. E então, o Elvin Bishop sobe ao palco para cantar Fool it around and fell in love. O lance de tocar, para mim, não é um problema. Eu tenho feito isso por toda a minha vida. Mas quando eu posso proporcionar esse nível de acuracidade para um artista, e eles não estão nem esperando por isso, é simplesmente inexplicável a alegria de ver a cara deles. E foi um baita de um sucesso. Todo mundo ficou super feliz. E eu vou te falar que muitas V-Drums devem ter sido vendidas naquele dia. Já tem muitos anos que eu venho dizendo que vai acabar chegando um momento em que vai existir o baterista eletrônico. Até o aparecimento das V-Drums, não existia um instrumento que proporcionasse para um baterista dizer quer saber de uma coisa? Esse aqui vai ser meu instrumento. Exatamente da mesma forma que existem guitarristas que alcançaram tremenda fama tocando apenas guitarra elétrica. Eles não tocam violão. Eles tocam guitarra elétrica. Ou baixo elétrico. É isso aí. Eu sinceramente acredito que nós estamos chegando bem perto desse momento com bateria. Eu particularmente tenho utilizado as V-Drums ativamente nos últimos 16 anos. É uma maneira muito legal de experimentar o futuro da bateria. Eu particularmente tenho um instrumento que eu tenho que ver com a bateria. Eu particularmente 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 tenho que ver com a bateria. Obrigado.